Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com o último híbrido da DLC, o Spino Raptor, ele está bem aqui, estamos com todas as skins dele que eu vou mostrar agora, olha como ele é bonitinho, aqui a gente já consegue ver alguma diferença do Velociraptor padrão, eu vou até mostrar aqui do lado ó, Velociraptor padrão, ele não tem esse bico, esse bico aqui mais largo que nem tem no Spino Raptor, claro né, porque ele pegou a característica do Spino, a gente já consegue ver a primeira diferença aqui então né, depois a gente tem uma diferença que é nas costas, que é aquela crista do Spinosauro, só que em um formato menor, que não tem aqui claro no Velociraptor, e também podemos ver que a silhueta dele lembra bem o Spinosauro, então a gente já tem as primeiras características aí, claro também do tom de pele, já dá diferença, vamos ver o tamanho dele comparado aos outros dinossauros, eu tenho aqui já também o Velociraptor, o Endoraptor e o Tiranossauro, só que o Endoraptor eu não vou mostrar nesse vídeo galera, por que eu não vou mostrar nesse vídeo? É porque eu vou soltar um vídeo hoje ainda, também, da gente fazendo Spino Raptor vs Endoraptor, pra gente ver quem que é o melhor e também a gente já consegue comparar um pouquinho os dois, beleza? Então pra esse vídeo não vai ter o Endoraptor, eu vou soltar no próximo, vamos lá então, eu já vou soltar o primeiro dinossauro aqui, o primeiro Spino Raptor, que vai estar com a skin padrão, olha aqui saindo muito bonito, Eita, eu gostei, o Spino Raptor ele é bem feitinho, aqui a gente pode ver já o tanto de ataque e defesa que ele tem, ele tem 85 de ataque e 35 de defesa, se a gente for comparar até com o Endoraptor aqui, ele tem 92 e 45, é quase próximo até, e aqui nós temos então 60 e 16 de ataque e defesa do Velociraptor padrão, Aqui ele acabou de fazer um abate, a gente perdeu, de vista, mas vamos ver se ele vai atacar outro, vamos ficar já de olho, eu consigo já ver mais ou menos o tamanho dele aqui, eu diria que de fato ele é do tamanho do Endoraptor, tenho quase certeza, dá pra soltar ali o Velociraptor depois. Aqui a gente pode ver também o social dele, que cabe mais ou menos de 2 a 4, no máximo 4 na verdade, então depois disso ele começa a ficar mais agressivo, A gente pode comparar aqui com o Velociraptor, que você, peraí, vou ter que colocar em algum outro lugar aqui ó, vamos ver, vamos descer aqui, a gente pode comparar daí também, o Velociraptor ele tem 2 a 6 indivíduos, bem interessante, vamos olhar aqui ó, olha que legal ele caminhando, andando majestosamente aqui no meio, já vamos liberar então os outros também, vamos lá, liberar agora a segunda skin, do nosso Spinoraptor, olha, bem bonito, vamos liberar já, já vou liberar tudo direto aqui então, aqui e aqui, beleza, vamos aproveitar e já ver a caça aqui do Alpha, esse que acabou virando Alpha, vamos ver, lá atrás já tá saindo a outra skin, só quero ver se ele vai caçar alguém, mas nós vamos reunir primeiro, vamos ver aqui a outra skin então, esse que já é mais verdinha, achei interessante essa aqui, mas não é a melhor por enquanto, a melhor pra mim é aquela ali, que é o Alpha, aqui mais um, olha, esse aqui parece meio que um lagarto, sei lá, opa, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o louco, e pegou ali né, antes o Velociraptor, ele pra capturar tipo um Galinimus ou algum outro dinossauro, ele pulava em cima, esse aqui não, esse aqui ele simplesmente morde, talvez aqui, nesse ele pule, vamos ver, ali tem mais uma skin derivada do Spinoraptor, vamos ver aqui, parece que ele vai ser atacado, vamos lá, Ah, aqui pegou no pescoço, ó, e eliminado o Parasauro completamente, aqui tem mais uma skin que eu não mostrei, é essa aqui não, não é essa aqui não, é essa aqui ó, laranjinha, bem bonita, a última skin então do nosso Spinoraptor, muito linda mesmo, eu gostei dessa aqui, achei bonitinha, mas a que eu mais gostei foi dessa, eu gosto do, do, do tom cinza branco, bem legal, a skin padrão não deixa de desejar também, é bem bonito, o que que é o Alpha aqui mesmo? É isso aqui né, a gente agora já pode liberar alguns indivíduos para lutar com o nosso Spinoraptor, ó, eles estão vindo aqui ó, lembrando que o máximo, alguém vai lutar galera, alguém vai lutar aqui, quem vai ser expulso? Vocês viram que o segundo Spinoraptor virou Alpha, mas é porque ele estava modificado, então lembra que eu falei que no vídeo do Trodon, se eu não me engano, acho que foi no Trodon que eu falei, que ó, que eles vão disputar território, não, acabaram que eles não disputaram, mas vocês lembram que no vídeo do Trodon eu falei que o primeiro dinossauro que saísse, se não tivesse nenhum modificado, o primeiro ia ser o líder, o Alpha, assim a gente tem também quando o dinossauro é modificado, se todos são modificados, tipo só com o tom de pele, o primeiro dinossauro com o tom de pele modificado vai ser o Alpha, que é o que ocorreu aqui, você pode ver, Spinoraptor 2, se tiver, se não tiver, tipo, por exemplo, opa, eles vão começar a lutar aqui, ó, já se atacaram, 67%, lá também estão brigando, tomou, 33% agora, vamos continuar vendo aqui, depois eu dou a explicação geral do que eu estava falando, só vamos completar aqui, enxergar, 67%, se é que vai dar mais um ataque, mais um, 33%, e eu acho que ele botou para correr aí, ou não, botou para correr aí, o Alpha venceu aqui, ó, que legal, bonita animação, enfim, como eu estava dizendo, então, se tiver algum dinossauro mais forte, por exemplo, tu criou vários Spinoraptors, e aí um deles tem uma modificação maior, esse aí, não importa se é o primeiro, segundo, terceiro, esse aí vai ser o Alpha, ou se não, se não tiver nada modificado, vai ser o primeiro, vamos ver aqui, eles estão lutando ainda, 34% e 34% agora, e botou para correr, e já vamos liberar, então, o nosso Velociraptor, vamos lá, e aí agora a gente já libera também um Tiranossauro Rex, ó, já dá para ver o tamanho, de longe já dá para ver o tamanho, a diferença, pode ver que é bem menor mesmo, assim, ó, tu olha, dá para ver que é menor, ó, está indo em direção lá, vamos deixar ela aí, e agora já vai liberar aqui, o Tiranossauro Rex, está vindo aqui para o, ó, dá para ver de longe, galera, que ele é menorzinho, com certeza é do tamanho do, do Windoraptor, e lá atrás está, o Tiranossauro Rex, já gritou, já está indo para cima, não quer nem saber, ou não, é, estão se observando, ih, rapaz, já vamos brigar, aí ó, vamos olhar, vamos olhar a luta aqui, ele está com 100%, lembrando que aqui, ela tem 85 de ataque, e 35 de defesa, e a nossa Rex aqui, aqui, nosso Tiranossauro, tem 109 de ataque, e 30 de defesa, tem menos defesa, para o 35 aqui, do Spinoraptor, vamos ver, aqui o ataque, um ataque pulando, uns chutes na cara, deu de novo, 34% e aqui está 62%, talvez agora o Tiranossauro vai atacar, vamos ver, estão brigando lá ainda, atacou, e provavelmente botou para correr agora, o Spinoraptor, 24%, botou mesmo, e já era, aqui, vamos ver como é que está, 17% e 15%, botou para correr, e a alfa aqui, está mostrando quem manda, beleza, já saiu, quero ver uma finalização, 49% e 16%, aqui deve ocorrer, vamos ver, só na spray, mas tomou um ataque, 16, ih rapá, ih rapá, 16, 17, correu aqui, o Spinoraptor 3, e agora é bem capaz dos Spinoraptors morrerem, foi até para o Velociraptor, e ali já vai ocorrer mais uma luta, vamos lá, aqui ele está com 32%, 33%, e aqui 62%, será que vou lutar até a morte? ó, mordeu, 11%, talvez sim, ó, deu um grito aqui na cara do Spinoraptor, vamos se aproximar, para ler a melhor, aqui ó, é um bom ângulo, ele está com 11% de saúde, e tomou uma mordida e morreu, vamos ver a animação dele morrendo agora, vamos lá, pegou na cabeça, né, padrão, desviou e foi enterrado, tá, beleza, é a mesma animação de morte, gente, vamos ver se a gente encontra aqui, uma animação dele eliminada, aqui ó, aqui, vamos pegar essa, vamos ver, tá, cai ali, e pega na cabeça, e acaba sendo a mesma animação, provavelmente ele vai fazer isso para todos os dinossauros, aqui também, pegou na cabeça, desviou e enterrou, é a mesma animação mesmo, eles estão utilizando, provavelmente para os outros vai ser a mesma coisa, talvez para o Velociraptor aqui não, eu só vou abater esse Tiranossauro, para não acabar matando todo mundo, eu quero ver se eles atacam o Velociraptor, tá parecendo que eles não atacam, porque até agora eles ignoraram o Velociraptor, então, né, vamos retirar tudo aqui, então, eu acho que talvez eles não ataquem o Velociraptor, e aí quebra aquela teoria do Spino Raptor atacar os dinossauros pequenos, nós vamos observar, Opa, eles vão disputar? Ah não, saiu correndo aqui, e eu acho que vai mudar o Alpha, botou para correr, virou o Alpha mesmo, vocês presenciaram agora o Alpha mudando, vamos ver, eles não estão atacando o Velociraptor, Velociraptor está correndo ali, será galera? Será que o Spino Raptor não ataca o Velociraptor? Olha, até agora, o Raptor está correndo para lá e para cá, e eles não foram para cima deles, eles até que estão com fome mais ou menos, ó aqui ó, viu? Eles não vão para cima do Velociraptor, nem o Velociraptor vai, disse que o Velociraptor está morrendo de fome aqui, eu coloquei alguns dinossauros aqui para preparar, vamos ver se eles vão atacar esses aqui, claro que esses dois aqui de cima sim, mas o Trodonte eu não sei se eles vão atacar, vamos aproveitar e fazer o teste completo, a gente já fez um teste com o dinossauro adulto carnívoro, o Tiranossauro, já estamos fazendo o teste aqui com o Velociraptor, já fizemos o teste de luta entre eles aqui também, então estamos mostrando tudo já, as animações e skins também, a maioria a gente já mostrou, temos que mostrar agora um abate de algum predador médio-forte de herbívoro, e pelo que parece de fato eles não lutam, o Raptor só corre para lá e para cá, ó, de fato então parece que o Velociraptor foge, ele não consegue nem comer ali de medo, ele vai e volta por causa dos Spino Raptors, então já podemos deduzir aí, ó, agora ele voltou aqui correr para comer, já podemos deduzir então que o Spino Raptor de fato não luta com dinossauros de pequeno porte, já está quase oficializado isso, é uma pena, infelizmente, eu estava imaginando, até falei no meu vídeo quando estava saindo os dinossauros com a DLC, eu estava até achando que ele, na verdade eu estava achando que ele não lutava com os dinossauros grandes, mas pelo visto é o contrário, não luta com os pequenos, é muito triste isso, vamos ver aqui o Alpha acabando de abater um Oloro Titã, pegando aí no pescoço e deitando, esse aqui também é o mesmo ataque que os dinossauros de médio-forte eliminam, tipo um Parasauro também, um Oloro Titã agora, eles atacam pelo pescoço, é a mesma animação. Se o Velociraptor lutar com o Trodon agora, a gente pode oficializar 100% que o Spino Raptor não luta com o Velociraptor ou o Trodon, porque o Velociraptor vai atacar alguém que recém chegou, o Trodon, e não vai para cima dos Spino Raptors, só fica fugindo. Vamos ver. Vamos ficar observando, eu já liberei lá agora o Pentaceratops, vamos ver o Spino Raptor lutando com o Penta, vamos ver a animação diferente. Outra coisa interessante é que os Spino Raptors, pelo que parece, eles não atacam se eles estiverem com fome, assim como os dinossauros normais, que não são híbridos no caso. Então, dá para fazer aí um vale bem tranquilamente até, pelo que parece. Olha o Trodon brigando aqui com o Velociraptor. É, então de fato, aí oficializamos 100% que ele não ataca dinossauros de pequeno porte, o Spino Raptor. Eles já estão brigando aqui os dois. Vai matar, aliás. Vamos ver aqui o coitado do Trodon morrendo, morreu. E ele não ataca mesmo, porque já faz um tempão e o Velociraptor aqui só decidiu atacar o Trodon e sempre fode do Spino Raptor. Pelo menos aqui vocês presenciaram que ele não ataca. Pode ser que, sei lá, eu esteja com muito azar. Não é possível. Mas, galera, não está atacando. Olha, está fugindo ainda. Viu? Ele foi comer aqui e fugiu o Velociraptor. Opa! Opa! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas se separaram. Aí, ó, eles não lutam mesmo. Isso aqui é o dinossauros. Opa, olha lá. Vocês viram de longe? O Galimimus acabou de ser abatido pelo Spino Raptor. Mas, como eu estava falando aqui, ó, eles se ameaçaram. O Velociraptor, lembra que o Velociraptor faz isso com os dinossauros, os grandões? Então. Aqui o Trodon fez a mesma coisa que os grandões. Vamos ver aqui, ó. Ah, eu achei que ele ia pegar aqui o Galimimus. Está decosta. Vai, o que vai lutar com esse Galimimus aqui? Ó, eles vão lutar aqui, ó. O Penta vai lutar, finalmente. Depois do tempão. Vamos ver. Penta Ceratops vs. Spino Raptor. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada ali. Ó, atacou. Quarenta e cinco. Vamos ver. Já atacando o dinossauro da Médio Porte. Cabeçada. E agora eu acho que ele vai atacar, será? O Spino Raptor vai atacar aqui o Penta Ceratops e vai vencer. Tomou mais uma cabeçada. Cinquenta e três. E aí ele pode atacar agora. E finalizar. Eita! Essa foi feroz. E agora vai finalizar aqui. Ó, ele não atacou. Ele simplesmente morreu. Não tem animação aí, então, para atacar dinossauro da Médio Porte. Ele simplesmente cai do lado. Interessante. Mas, bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu já mostrei tudo para vocês. Eles lutando entre si as skins dele. A animação para dinossauros da Médio Porte Herbívoro. A animação para dinossauros da Médio Porte, como Galimimus. Que não é pequeno Porte, né? De fato. E também eles não lutam com dinossauros pequenos, como o Troodon e o Volciapter. Vocês presenciaram eles. O Volciapter sempre fugindo. E o Troodon só deu aquela ameaçada e fugiu também. Eles não lutaram, né? Não terminou a luta. Mas, eu já consigo ver também a luta entre eles de Alpha. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora, no próximo episódio, a gente já tem uma luta com o Window Raptor definitivamente. E vamos ver aí quem é o vencedor. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.